Não, ninguém tem 15 anos pra sempre Ninguém tem 15 anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar Eu desde pequeno inspirei nos moleque, nos leque Que fumava um beck, metia o louco e ia pra cita só nos clique e cleque O tempo passou sangue bom, montei na falqueira e no golfe sabão As ideia pistola, aquilo quadrilha, debate inimigo, cadeia e caixão Assim como eu, vários foram, infelizmente não voltaram O sonho do dinheiro fácil acabou com o moleque assassinado Não preciso nem te alertar, que o final é triste né ladrão Na vontade de impressionar as novinhas já entram sabendo que é tudo ilusão Conheço ladrão de São Paulo, Sergipe, Santa Catarina e Goiás No grande do Sul, Paraná, Brasília, Bahia e Minas Gerais No Brasil inteiro, lugares diferentes, histórias iguais Do crime que arrancam os pais e seus filhos e arrancam os filhos dos pais Menina de três engravida, moleque de quinze é o pai Lamentável ter que admitir que as nossas crianças já não brincam mais Pensei em um verso feliz, mas me deparei com histórias reais Ó pai, volta logo e acaba com essa loucura que aqui tá demais Não, ninguém tem quinze anos pra sempre Ninguém tem quinze anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar E você vai colher, o que você plantar isso é fato A casa escalada no monte do crime é uma pasada, mas no buraco Você tá indo pra baixo, mas com a ilusão que tá indo pra cima Milhares entrando em cana com dezoito anos e saindo com bem mais de trinta As novinha é o clu que sou Os molequinha é peão de bandido Achando que vão ter quinze anos pra sempre vivendo iludido Tá suavinho só de rolezinho, mas o tempo não vai parar Daqui uns aninhos cê fala pra mim, sem família é din-din Como é que cê tá, se valeu a pena parar de estudar Se valeu a pena não valorizar Se valeu a pena uma noite de prazer pra com treze anos cê engravidar Se valeu a pena experimentar algo que veio te aprisionar Se valeu a pena jogar sua vida no ralo e parar de sonhar Não, ninguém tem quinze anos pra sempre Ninguém tem quinze anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar Ninguém tem quinze anos pra sempre Ninguém tem quinze anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar Muitas pessoas às vezes precisam ouvir o que nós tem pra falar pra eles, né cara? Cês tão iludidos com esse mundão aí, né cara? Tirou a cegueira do olho, né? E fica iludida aí com uma cadeia, né? Pra ninguém não, pra vestir nosso Eu só vejo a ordem embora desse lugar que chega de sofrer na minha vida Cuidar da família e da mulher e dos meus filhos Vou tá atrapalhar e seguir o caminho de Deus de novo, hein, né? Esse aí é o melhor caminho E sempre há tempo enquanto o tempo não parar A esperança nunca morrerá E sempre há tempo enquanto o tempo não parar A esperança nunca morrerá E sempre há tempo enquanto o tempo não parar Ainda há tempo de recomeçar Toilet Rap Não, 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 não! A esperança nunca morrerá E sempre há tempo enquanto o tempo só dormia E sempre há tempo só morreram E sempre há tempo Mesmo se pode recuperar E sempre há tempo